Beleza, pessoal? Questão 11 e agora a questão de razão e proporção, tema importantíssimo para a Enem. Acompanhe aí. Para o investimento de uma empresa, três sócios, João Paulo e Maria, contribuíram com capitais diferentes e em momentos distintos. Com isso, a fim de realizar uma divisão justa do valor do lucro do negócio, foi acordada a utilização da chamada regra da sociedade, que consiste em repartir os dividendos em partes diretamente proporcionais aos capitais aplicados e ao tempo em que o capital permaneceu na empresa até o momento da divisão. O cenário ficou da seguinte forma. João aplicou na empresa um capital de 10 mil a um ano, Paulo aplicou um capital de 15 mil a dois anos e Maria aplicou um capital de 20 mil a três anos. Considerando que no momento da partilha dos dividendos foram totalizados 30 mil, a parte que cabe a Maria é de quanto? Pessoal, então a gente precisa da ideia que a gente usou na questão anterior, tá? Grandezas diretamente proporcionais. Você lembra do macetezinho? A divisão entre elas dá uma constante. E grandezas inversamente proporcionais, o produto é uma constante. A gente precisa desse, né? Diretamente. Então, olha só. Eu vou dizer que o que o João vai receber é J. O que o Paulo vai receber é P e o que a Maria vai receber é M, tá? Então, o que eu posso fazer? O que o João vai receber é diretamente proporcional ao capital que ele investiu, que é 10 mil. Repara que está gerando uma divisão, né? E também ao tempo. Repara, o lucro dele é proporcional ao tempo. E isso dá uma constante. Deixe isso daí guardado. Você pode fazer o mesmo para o Paulo. O que o Paulo vai receber é diretamente proporcional ao capital que ele investiu, que é 15 mil. E ao tempo que o capital ficou investido, que são dois anos. Isso dá uma constante. A constante é sempre a mesma para todos, tá? E o que a Maria vai receber é diretamente proporcional ao capital e ao tempo. Isso dá constante, tá? Então, essa é a primeira ideia que a gente tira. E a gente sabe também que se eu somar os valores que os três vão receber, tem que dar 30 mil. Tá lá, anotei para nós. Agora é só você substituir o J, o P e o M, tá? Repara aqui, ó. Se você isolar o J nessa continha aqui, ó. Aqui dá 10 mil, 10 mil vezes K, 10 mil K. Você coloca no lugar do J. No lugar do P, isola o P aqui, ó. 15 mil vezes 2 dá 30 mil. Passa multiplicando. Então, dá 30 mil K. Substituir. E substituir o M também. É 20 mil vezes 3 dá 60 mil. Joga multiplicando. Então, o M é 60 mil K. Isso tudo dá 30 mil. É, vamos simplificar. Vamos dividir todo mundo por 10 mil. Ou seja, cortar quatro zeros de todo mundo. Legal. O que que sobrou? Aqui ficou 1K mais 3K mais 6K. São 10K. E de lá sobrou 3, né? Então, o K é 3 décimos. É, quando você encontra o K, é só você voltar no valor da pessoa que você quer. E acabou. Você quer o da Maria, né? O valor que a Maria vai receber é 60 mil vezes o K. O K é 3 décimos. Pronto. Você pode cancelar um zero. E aí ficou 6 mil vezes 3, que dá 18 mil, né? Então, a letra que atende é a letra D. Beleza, pessoal? Então, essa questãozinha hoje foi uma questão de regra da sociedade. Lembra que o lucro que a pessoa vai ter é diretamente proporcional ao capital que ela investiu e ao tempo que esse capital ficou empregado na sociedade. Beleza? Beleza? Beleza?